Fala aí galera, bem-vindo ao canal PlayerXP E bom galera, vamos a mais uma notícia aí do Black Ops 4 galera O preload nos consoles já está disponível, ok? O preload do Black Ops 4 nos consoles já começa hoje, inclusive no Xbox One Qualquer uma das edições do Black Ops 4 já podem ser baixadas Assim como em algumas regiões da Austrália e da Nova Zelândia O PS4 e o preload também já estão sendo disponíveis Ou seja, daqui a pouco galera, já já, já, já vai estar liberando aqui para nossas regiões aqui Pela América do Sul, beleza? Então é só ficar notificado aí galera, provavelmente vai aparecer uma notificação de download no Super S4 Já já, daqui a pouco já deve estar liberando, acredito que por mais da noite já vai estar aí liberado para a gente baixar Se não acabar não liberando hoje, amanhã galera, com certeza já que já vai estar liberado para a gente conseguir baixar Para quem fez a pré-venda, beleza? Bom, o preload no PC, como já mostrado galera, terá início nessa terça-feira a partir das 9 horas da noite do Pacífico Por volta de mais ou menos uma hora da manhã no horário de Brasília Porém, está sujeito a alterações neste horário da mesma maneira que ocorreu com os horários do PlayStation 4 e Xbox One Que já era previsto, galera, para o dia 10 e não hoje dia 9, beleza? Bom galera, essa é uma notícia rápida que eu queria trazer para vocês Se você já tem Xbox One e já fez a pré-venda, vá lá para conferir se o download já começou E vocês do PS4 aqui da região do Brasil, América do Sul, fiquem ligados que já já, daqui a pouco Já vai estar liberado aí para vocês iniciarem o mega download aí de 100GB, beleza? Bom galera, ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo!